A retribuição Pedro disse-lhe E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 19, 27 A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos no mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Amém. 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 Amém.